A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Espero que vocês estejam firmes e fortes na caminhada. Bom, eu quero falar um pouquinho de culpa. Quero falar um pouquinho quando o estudo está bem e mesmo assim nós nos sentimos culpados. É normal quando a gente busca restauração, a gente querer que tudo seja perfeito, a gente querer mudar de uma hora para outra para que tudo fique bem. Mas nós sabemos que o processo não é esse. O processo é uma caminhada e uma caminhada longa, uma caminhada longa que ela vai se findar até o dia que nós partirmos daqui. E nós sabemos que é um período que o Senhor vai nos acompanhar. Mas eu vejo muitas pessoas que falam, né? Nossa, quando tudo está bem, eu me cobro. Acho que acontecem tantas coisas no deserto que quando está tudo calmo, quando não está acontecendo nada, aparentemente a pessoa se cobra, né? A pessoa fica com aquele peso de que, olha, vai acontecer algo ruim porque está tudo muito em paz. No meu deserto eu também me sentia assim. Aconteciam tantas coisas, mas tantas coisas que quando estava tudo calmo, falava, nossa, da onde vai vir a pedrada? Eu ficava esperando. Eu ficava ali de prontidão esperando que eu sabia que uma hora ou outra algo iria acontecer. Isso é ruim porque a gente não descansa. Parece que a gente tem que ficar o tempo todo alerta. Parece que a gente tem que ficar o tempo todo de prontidão. E não é assim. O Senhor diz que o fardo, ele troca conosco. Ele nos dá um fardo leve e pega o nosso fardo que parece tão pesado. E a gente faz esse fardo ser mais pesado. Eu vejo muitas pessoas que parecem que têm que se punir por algo que fez. Olha, o Senhor já perdoou os seus pecados. Se você se arrependeu do que fez, o Senhor já te perdoou. Não fique toda hora remoendo o pecado. Não traga esse pecado à tona. Não. Aprenda com ele. Aprenda. Se você pecou, não pegues mais. Existem inúmeros pecados. Ao longo da vida passaremos inúmeros, vários e vários pecados. Mas aquilo que te corrói, a gente coloca muita culpa em tudo que aconteceu em nós. Tanto do casamento, quanto uma decepção, a gente vai colocando aquela culpa. Eu errei, eu pequei, todos erramos. Se a gente se arrepende do erro e pede perdão a Deus, acabou. Não é o Senhor que vai nos condenar. O inimigo aponta o dedo para nos fazer ficar envergonhados. Mas o Senhor não. Ele perdoa os nossos pecados. E se a gente tem um arrependimento genuíno, nós temos Deus ali no coração. E Ele vai nos guiando. Não precisa você o tempo todo ficar apontando o erro do outro e muito menos o seu. Siga em frente. Siga em paz com Deus. Quando nós estamos em paz, a gente tem que buscar por mais paz. A gente tem que descansar. Você não tem que ficar pensando se vai vir algo que vai te surpreender. Eu ficava assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, porque está tudo muito calmo. E quanto mais eu pensava nisso, mais acontecia. Porque eu não estava descansada. Parece que aquilo... Lembra que Jó falou aquilo que eu mais temia me sobreveio? Não tem essa parte lá em Jó? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, aquele seu maior medo, aquilo que você não quer que aconteça, geralmente vai acontecer. Por quê? Porque você não para de pensar nisso. A gente sempre fala, olha, se arrumar uma outra mulher, eu não quero mais. Daí o que acontece? Arruma. Nossa, se a mulher engravidar, eu não quero mais. O que acontece? Engravida. Não é assim? E os homens também, a mesma coisa. Olha, se eu descobrir que está com outro, eu já não quero mais. Daí descobre. E assim vai... A gente parece que só olha as coisas ruins. A gente não descansa. A gente não tem aquele descanso, aquela confiança em Deus. O que é mais difícil no ser humano é confiar cegamente. Sabe? Olha, Senhor, não importa o que acontecer, eu vou confiar em Ti. Qual caminho eu devo seguir? Me mostra em qual direção eu devo seguir. E assim o Senhor vai te mostrando o caminho. Eu sei que muitos já estão cansados. Eu sei que muitos estão pensando em desistir. Mas pensa naquilo que o Senhor vai te mostrar. O caminho é esse. Vai por esse caminho. Não vai por aquele. Porque o caminho é estreito. Não é fácil. A gente pensa que é fácil, mas não é fácil. É muito simples. Mas nem tudo que é simples é fácil. Porque é um simples que ele se torna difícil. Porque não é qualquer um que quer passar por essa situação. Ninguém quer passar. E não é qualquer um que fica de prontidão dizendo, Senhor, eis-me aqui. E eu quero seguir o seu caminho. Senhor, eis-me aqui. Eu vou obedecer. Não é qualquer um. Então, você que está ouvindo esse áudio hoje, você sim é escolhido, é escolhida. E você sim é mais forte da relação para buscar essa restauração do casamento. Para buscar, para orar, para que o seu cônjuge seja liberto do pecado, do mundão e de tudo que não convém estar dentro de um casamento. Eu sempre me questionava. E questionava a Deus muitas vezes. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que meu marido não está passando por isso? Por que ele não precisa ficar passando por tudo isso que eu estou passando, Senhor? Que eu não estou aguentando mais essa situação. E daí o Senhor me respondeu. Por que você é mais forte que ele? Se fosse, ele não aguentaria. Então, você é escolhido de Deus. Pode ter certeza. Deus não quer isso para você. Deus não quer dor. Mas Deus está te ajudando a passar por essa dor. A curar-te. A sarar-te. Deus está te ajudando em tudo. Então, para de se condenar. Para de apontar o dedo para si. Aprenda com os erros para não cometê-los novamente. E siga. Siga confiante que se o Senhor te perdoou. Se tudo está em paz. Não fique trazendo mágoas passadas. Desentendimentos. Guerras. Não. Deixa Deus entrar no teu coração. Quando Deus entra no nosso coração. Quando nós permitimos isso. O Senhor vai lá e limpa o nosso coração. Ele nos transforma. Tudo que foi de mágoa, rancor, repúdio. O Senhor vai transformando em amor. E para superar uma separação. Para superar um caminho tão estreito como esse. Somente no amor. Senão, a gente não aguenta. O amor supera tudo. Nós sendo libertos do pecado. Nem sempre nós somos libertos do sentimento de culpa. Até porque tem um acusador que fica ali apontando o dedo em tudo. Colocando o dedo na ferida. Dizendo que nós não merecemos isso ou aquilo. É o acusador. A gente sabe que existe. Mas é nessa hora que você tem que ter força para saber que o Senhor é contigo. E não é o acusador que vai apontar o dedo e dizer que você não é merecedor e nem merecedora. Então, tira esse sentimento de culpa. Fique na paz do Senhor. Deixe que a paz de Deus entre e restaure a alegria. A alegria que acompanha a liberdade. Seja liberto em nome de Jesus. Não deixe que esse estado aí de culpa faça você se sentir prostrado e prostrada. Não. A prostração vem de adoração a Deus somente. A Ele toda honra e toda glória. Então, se você já confessou o seu pecado. Se você já se arrependeu para Deus. Amém. Acabou. Viva uma nova vida. Viva uma vida de paz. Deixe que essa paz seja uma paz transformadora. E não fique pensando que algo ruim vai acontecer. Tem tantas coisas boas acontecendo na tua vida. Perceba os mínimos detalhes. Eu sempre falo assim que quando a gente está no olho do furacão. A gente não percebe tantas bênçãos. Tantos livramentos. Tantas coisas boas que o Senhor traz para nós. A gente não percebe. Porque a nossa cabeça não para de pensar. A noite, quando você for dormir. Você quer se desligar. Mas o seu problema fica ali martelando. Por quê? Porque você não para de pensar. A gente cria um problema. E a gente fica ali. Regando esse problema. E esse problema vai crescendo. Quanto mais você pensa no problema. Mais esse problema cresce. E você fica pior. Então eu digo para você. Quando tudo está bem. Quando tudo está calmo. Deleita-te no Senhor. É Ele que está concedendo essa paz. Essa paz inexplicável. Sabe quando está tudo um turbilhão. E você está na paz. Você está centrado ali. Porque você sabe. Que todos os seus problemas serão resolvidos por Deus. O pessoal fala. Ah, mas eu tenho que agir. Sim, você tem que agir. No direcionamento do Senhor. E não pelo seu próprio entendimento. Pela sua própria vontade. Muitas pessoas estão se perdendo. Dizendo. Não, eu vou mudar. Eu vou ser assim. Eu vou ser assado. Primeira coisa. Você tem que pedir forças para Deus. Para que Ele te transforme. Para que você consiga se levantar. E no caminho certo. Não adianta nada. A gente querer agir. Com a força do nosso braço. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Se nada resolve. Tem um testemunho. Que até publiquei essa semana lá no blog. Que a nossa amiga. Ela falava que ela começou a buscar a Deus. Pela restauração do casamento. Ela estava muito mal. E ela queria o casamento dela restaurado. Ela começou a buscar a Deus. Mas ela buscava muito falsamente. Ela buscava apenas pela restauração. E nesse processo. Ela viu que não estava dando certo. O esposo não estava voltando para casa. Ela até se envolveu com outra pessoa. Mas não era aquilo que ela queria. Ela queria o esposo dela de volta. Só que nesse momento. Ela teve um encontro com Deus. E naquele momento. Ela percebeu que ela estava sendo falsa. Porque ela estava buscando Deus. Apenas pelo que ele poderia fazer. Pelo casamento dela. E não buscando a Deus. Pelo que ele é. E ela pediu perdão a Deus. E se voltou completamente a ele. E nisso ela começou a buscar a restauração. Do casamento dela. Ela terminou esse relacionamento que ela estava. E começou a realmente. Buscar verdadeiramente. Por Deus. E para que Deus fizesse a obra no casamento dela. E o que aconteceu? O Senhor restaurou o casamento dela. E ela entendeu. Que quanto mais ela corria atrás do marido. Quanto mais ela buscava pelo marido. Mais o marido se afastava. Por quê? Porque não era na força do braço dela. Eu vejo pessoas se humilhando. Eu vejo pessoas se arrastando. Aceitando qualquer tipo de migalhas. Para ficar perto da pessoa. Se a pessoa não quer. A primeira coisa que você deve fazer. É pedir para que o Senhor te restaure. Porque sem uma restauração pessoal. Não tem como ter uma restauração de casamento. Só que eu falo para vocês. Até quando a gente ora. No início pela restauração do casamento. A gente pouco ora. Para que o Senhor nos restaure. Ah Sol. Mas eu nunca fiz nada de errado. Eu fui uma mulher exemplar. Gente. Mas a restauração espiritual. Ela vai além. Ela vai além. Não é porque você não esteve errada. Ou que você não foi culpada. Não é nada disso. É para você se fortalecer. Porque a guerra não é fácil. Quando você se prosse. Busca a Deus. Por uma determinada coisa. Os ataques vêm. Porque todas as vezes. Que nós vamos buscar a Deus. O inimigo ele sabe. Ele está ali de prontidão. Então ele vai fazer de tudo. Para você desanimar. Então a primeira coisa. É uma restauração pessoal. Espiritual. Para que você tenha força. Para aguentar tudo. Que está por vir. E depois. É pedir. A libertação do seu esposo. Da sua esposa. É pedir um casamento. Inabalável. Um casamento firmado na rocha. Um casamento firmado ali. No concreto. Em alicerce. Fundo. Uma fundação. Aquela fundação. Que pode vir o vento que for. Não vai derrubar. Com pilares. Que sustentem. Todas as tempestades. E a gente sabe. Que quando a gente coloca a Deus. Como nosso alicerce. O negócio é diferente. Coloque Deus. Em primeiro lugar. Na sua vida. Coloque a sua vida. Diante de Deus. Seja feliz. Seja feliz. Pare de se culpar. Para de se penalizar. Para de culpar o outro. Agora já não é a hora mais disso. Agora é a hora de restauração. Agora é a hora de restituição. Então você vai ter a sua restituição. Tudo que você está plantando. Você vai colher. Vai chegar a hora da colheita. Eu sei que para plantar é difícil. Muitas vezes você vai plantando com lágrima. Mas o Senhor te dará uma plantação. Com lágrimas de alegria. E tão linda e maravilhosa. Que vai ser a sua plantação. Então descanse no Senhor. Se está algo que você vê que está tudo em paz. Não fique procurando saber de coisas. Ou entender por que está na paz. Entenda que você está em paz. Porque você tem Deus contigo. Deus está do teu lado a todo momento. E você se fortaleça cada vez mais no Senhor. O que ficou são coisas passadas. O Senhor fará tudo novo. Um erro. Ele só serve como lição. Para não cometê-lo novamente. Ele não serve para punição. Ninguém vai ficar em uma punição eterna. Então siga em frente. Siga confiante. E tenha o Senhor como seu verdadeiro Pai. Como seu verdadeiro amigo. Não deixe que nada venha te trazer tristezas. Mágoas. Não. O Senhor é aquele que te dá alegria. E eu sempre digo. A verdadeira alegria está em buscar ao Senhor. Porque quem não está no caminho de Deus. Pode ter certeza que não é feliz. Ah, mas lá está tudo bem. Eu sempre ouço. Lá está tudo ótimo. Mentira. Mentira. O inimigo só vai te mostrar o que vai te ferir. Então ele não vai te mostrar a tristeza do lado de lá. Não. Ele vai falar que está bem. Mas lá dentro. Só quem está passando é que sabe. Então se preocupe com você. Ore por você. Ore pela restauração do teu casamento. A restauração da sua família. Mas tendo Deus como centro de tudo. Quando você centraliza dessa forma. Você terá o seu milagre. Você terá a sua bênção. E melhor. Você terá Deus em todos os momentos junto contigo. Porque ele não se afasta de ti. Amém? Era esse o recadinho que eu tinha que dar para vocês. Eu espero que vocês fiquem bem verdadeiramente. Descansem no Senhor. E volte para testemunhar a grandeza. As grandezas. Não é uma grandeza. As grandezas que o Senhor fará na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma linda e uma ótima semana. Um ótimo fim de semana. Cuidando de si. E tendo Deus cuidando de todos.